Aqui tá a melhor dupla. É um trio, né? Tá aqui o Nenzinho, que não é boa-fé, né? Não é boa-fé, mas é o Nenzinho. É o pezinho, né? Tudo bem com você? Graças a Deus, tudo bem. Pro pessoal conhecer do nosso programa, qual que é o nome? Aqui é o Antônio Peixoto e o Arimatea, que sou eu, e o Nenzinho, do Contrabaixo. Antônio Peixoto e Arimatea. Antônio Peixoto é você e o Arimatea tá aqui. O som da viola bateu, no meu peito doeu, meu irmão. Assim eu me fiz cantador, sem nenhum professor, aprendi a lição. São coisas divinas do mundo, que vem no segundo a sorte mudar. Trazendo pra dentro da gente, as coisas que a mente vai longe buscar. Vem versos que fala e canta, o mal se espanta e a gente é feliz. Com o mundo da rimas e troca, eu sempre decrofa das coisas que fiz. Por muitos lugares passei, mas nunca pisei em falso no chão. Cantando, interpreto a poesia, levando alegria, onde a astutidão. Cantando, interpreto a poesia, levando alegria, onde a astutidão. Cantando, interpreto a poesia, levando alegria, onde a astutidão. A porta do mundo é aberta, minha alma desperta buscando a canção. Com minha viola no peito, meus versos são feitos pro mundo cantar. É a luta de um velho talento, menino por dentro, sem nunca cansar. É a luta de um velho talento, menino por dentro, sem nunca cansar. Amém!